E aí DJ, quando eu falar vai vai, cê vai, vai vai É o Dredd, o GG e o MCPL Ou tu abraça a ideia, ou a ideia te abraça Tá ligado né pai? Dá uma sentada daquela nervosa Que eu sei que tu gosta, que eu sei que tu gosta Essa é a hora, essa é a hora De todas que eu fiquei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente A tua calcinha vermelha eu tirei com o dente Parabéns meu amor, cê foi sensacional Dá uma sentada daquela nervosa Que eu sei que tu gosta, que eu sei que tu gosta Essa é a hora, essa é a hora De todas que eu fiquei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Sua calcinha vermelha eu tirei com o dente Parabéns meu amor, cê foi sensacional Dá uma sentada daquela nervosa Vai sentada É sucesso, é mano DJ Vai, vai! DJ Vinícius, a sensação da estância De todas que eu fiquei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Não sei o que aconteceu entre a gente A tua calcinha vermelha eu tirei com o dente Parabéns meu amor, cê foi sensacional Dá uma sentada daquela nervosa Eu sei que tu gosta, que eu sei que tu gosta Essa é a hora, essa é a hora De todas que eu fiquei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Sua calcinha vermelha eu tirei com o dente Parabéns meu amor, cê foi sensacional Dá uma sentada daquela nervosa Uma sentada 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 daquela nervosa Vai, vai! Vai! Vai, vai! Transcrição e Legendas Pedro Negri